Eu sou um dos, 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 eu sou um Vamos lá, vamos lá, vamos lá So we're a single gummy Puts impassos, we're ready We're ready, yes, we're a single gummy Oh yeah, gummy, 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 gummy Gummy, 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 gummy FIGHT! 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 Amigami, 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 amigami Vai! Eu sou o ursinho, gami, sou eu o ursinho, gami Eu sou um doce, um doce, sou o ursinho, gami DJ Gobi, fui assim Sou eu o ursinho, gami Sempre sorrindo, gami Eu sou o ursinho, gami Sou eu o ursinho, gami Eu sou um doce, um doce, eu sou assim, ok Vamos conversar Sou eu, assim o tempo, sempre sorrir e ver When I say I do I enjoy Digeyu, falta o beat, digeyu, falta o beat G-G-G-G Eu sou um doce, um doce, eu sou assim, ok Eu sou um doce, um doce, eu sou assim, ok Vamos conversar Sou eu, assim o tempo, sempre sorrir e ver Eu sou o sinilo da vida, oh yeah Eu sou o sininho da vida, oh yeah Eu sou o sininho da vida, oh yeah Eu sou o sininho da vida, oh yeah Tudo isso é assunto, ursinho da vida Vamos pra mexer